Irmão, todo ano de eleição é a mesma coisa, você tem que ir nas urnas eletrônicas pra votar. Eu não confio naquela porra. Por mim a gente fazia igual na época de Moisés, escrevia lá o voto num agaponto, colocava fola de agaponto no cestinho, pronto, acabou. Mas agora inventaram que vocês têm que apertar uns botão lá. E tem gente que não consegue. Uma fila de duas horas porque tem uns desgraçados que não consegue apertar um botão. Passa o dia inteiro no celular falando com a ex, apertando o botão pra jogar joguinho. E aí chega na hora de votar, parece que o cérebro penda e ele não sabe pra que serve os dedos. Ele chama ajuda da mesária. Irmão, um sujeito desse tinha que ser interditado, colocar uma faixa amarela em volta dele escrito lá ó, eleitor interditado pela defesa civil. Arabalabaxébia. Tinha que ter uma voz, tipo do William Bonner. Eleitor, o seu tempo acabou. Pronto, vai pra casa sem votar. Acabou o tempo, não votou em ninguém. Porque não é possível que alguém demore tanto tempo assim pra votar, irmão. Dá vontade de ir lá atrás na urna eletrônica e falar, ô meu irmão, tu tá usando a urna eletrônica pra ligar pra casa? Você tá usando a urna eletrônica como calculadora? Tá se masturbando pra foto da deputada, filha da puta? Vota logo nesse caralho e vão embora. Porque dia de eleição, irmão, a gente combina churrasco nas nossas casas, não é irmão? Aí tu demora duas horas no trânsito pra chegar no caralho do lugar pra votar. Chega lá, fica mais duas horas na fila, irmão. Já que é pra votar eletronicamente, sem recibo de porra nenhuma, então eu mando o meu voto por e-mail, porra. Ou então eu mando pro whatsapp do mesário, ele digita lá e acabou. Irmão, não tem recibo, aquelas urnas não tem recibo, até maquininha da Cielo tem recibo. Até maquininha do PagSeguro tem recibo, mas aquelas caixa de Pandora da urna eletrônica não te dá um recibo? Como é que eu vou saber, Jesus, se eu tô votando em você ou se eu tô votando no satanás, se não me dá nem um comprovante? Tinha que ter um recibo físico impresso pra você conferir em quem você votou e depositar na caixinha do lado, irmão. Ah, mas não quiseram, disseram que iria ficar muito caro, irmão. Quanto que custa um caralho de um pedacinho de papel? Arabalabaxébia, adekovanaisha, me dá que eu pago. É mil e quinhentos reais cada pedacinho de papel, porra. Eu pago essa merda, já tô com tanto dinheiro do dízimo que não sei nem mais como roubar, nem precisa mais, é muito dinheiro. É mistério, é mistério, Jesus é meu contador, ele sabe, é muito dinheiro. Aí o governo quer economizar pedacinho de papel? Ah, tipo a puta que o pariu. Um monte de gente nessa eleição reclamando que digitava o número do candidato, aparecia foto de outro, aparecia nulo, aparecia game over. Não sei quantas mil milhões de urnas eletrônicas dando problema no dia da votação. Irmão, se a urna eletrônica fosse Playstation, a Sony ia tomar um prejuízo do caralho. Mas não, são as fabulosas urnas, fantásticas urnas brasileiras. Irmão, a gente não sabe fabricar nada que presta. Vamos saber fazer urna eletrônica inviolável? A única coisa que a gente sabe fazer é alisamento de cabelo e depilação de vagina, amém? No resto, somos todos uns bosta. Nem pra jogar futebol a gente presta mais. Arabalaxébion de rébia. Vai chupar um cajado até virar palito. Coloca recibo nessa merda, seus filha da puta. Se você concorda comigo, então se inscreva aqui no canal, irmão, e deixa o seu like nesse vídeo. E não se esqueça de ir nos meus cultos pessoalmente, tirar uma fotinha comigo lá, se for uma irmãzinha me dá uns agarro também que eu gosto, amém? Olha aí no meu site bispoarnaldo.com.br na Abacultos que tem lá os meus eventos que eu tô fazendo pelo Brasil inteiro aí. uma exploração da fé, amém? Beijo no demanto de vocês. Urna eletrônica é o caralho, onde é que já se viu um negócio desse?